Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, dando trabalho aí para os seus clientes referente à sala VIP Lounge Key Mastercard Airport com o seu cartão Mastercard Black do Banco Inter. Clientes chateadíssimos com essa nova postura do Banco Inter. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, o Banco Inter mudou as regras de acesso com o seu cartão Black, onde os clientes aí estão tendo problemas ao acessar a sala VIP. Se você não ficar atento às novas regras, você pode realmente ter o acesso bloqueado ou até mesmo o acesso sendo cobrado 32 dólares por acesso. Portanto, vale muito a pena você ficar atento a essas dicas e evitar a cobrança dos 32 dólares por acesso. Antes de eu dar essas dicas, deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu com os membros do canal. Vamos começar pelo blog, onde no nosso blog altarendablog.com.br teve que enviar o comprovante do Banco Inter através da sala VIP, do lado que ela estava viajando, e teve que passar esse sufoco aí, ficar atento ao e-mail para enviar, e o banco mandou essa mensagem. Que a partir de agora, toda viagem que ela fizer, ela é obrigada a enviar a passagem espelho para que o banco confirme os acessos à sala VIP. Agora, dá uma olhadinha nesse outro membro que mandou para nós essa informação aqui. Bom dia, meus amigos, mandou para o nosso canal, para o nosso grupo, sugestão de vídeo interperturbando a CC e a sala VIP com família de 6 a 9 da manhã, enviando foto por foto de cada acesso super desagradável. Dá uma olhadinha, 3 horas enviando, ele falou aqui, as informações, né? Então ele foi obrigado a enviar para o banco essas informações da passagem espelho. Então você está vendo aí 6 passagens que ele teve que enviar para o Banco Inter, né? E aí o Banco Inter coloca lá, né? Agradecemos pelo envio, a partir de agora, sempre que você acessar uma sala VIP, através do seu cartão Inter Black, vamos solicitar que envie, anexe o seu cartão de embarque e nos envie o documento. E aí você está vendo 6 acessos, e ele teve que enviar 6 passagens para o banco para evitar o bloqueio dos acessos. O Inter assume que realmente isso ia acontecer, e está acontecendo mesmo. Agora, deixa eu explicar para vocês o porquê de tudo isso. Vamos lá. O cartão Black do Inter tem algumas possibilidades de tê-lo. De que forma, Leandro? Se você é um cliente investidor do banco, você tem aí 250 mil reais a 1 milhão de reais, você consegue esse cartão Black do Inter através de investimentos, e tendo uma opção de cartão Black ilimitado à sala VIP do lounge aqui, da Mastercard Airport, o titular e 4 cartões adicionais. Dois cartões você contrata pelo aplicativo, e os outros dois pela central de atendimento. Mas, se você é um cliente private, investidor de 1 milhão ou mais com o Inter, através do segmento private, Interwin, você tem acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui, Mastercard Black, e também acesso à sala VIP do lounge aqui, o titular, os 4 adicionais. Dois cartões você contrata pelo aplicativo, e dois pela central. Agora, tirando essas possibilidades, quem já tem o cartão ilimitado do Inter, se mantém com os acessos ilimitados. Agora, as novas regras é o seguinte. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, alta-renda-blog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, alta-renda-blog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada, e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, alta-renda-blog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta-renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta-renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações, no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos, para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias, informações importantes, que só os membros têm também. O cliente que contrataram o Inter do Gourmet, a partir de 1 de nove de 2022, acessos ilimitados, somente para o titular do cartão, através do Lounge Kit, sem a possibilidade de ter cartões adicionais. É zero cartão adicional para clientes do Inter do Gourmet. Já clientes, através de fatura quitada, somente acessos também, para o cartão titular. Clientes de uma outra promoção, pontos, 19 a 20 pontos, Interwin, promoções que o Inter lança para o teu Black, também somente para o titular. Agora vem a notícia triste para vocês. Tirando os clientes que são investidores, que eu acabei de falar para vocês, com 250 mil a 1 milhão ou mais, esses têm acesso ilimitado, com 4 adicionais grátis. Os demais clientes do dia 1 do 9, para cá, de campanhas do Inter, somente 6 acessos à sala VIP do Lounge Kit. Ou seja, não tem adicional, e só tem 6 acessos à salas VIP. Os clientes antigos, até 31 de agosto, e contratou o cartão por alguma campanha, os acessos continuam ilimitados. Leandro, quando virá a campanha do Inter do Gourmet, por exemplo, eu contratei o Inter do Gourmet, e daqui a um ano, vai completar um ano, o Inter vai manter meus acessos ilimitados, ou ele será reduzido para 6 acessos? O Inter diz que o cliente que estiver ativo à promoção, o cartão foi renovado com a campanha, ele se mantém aos benefícios. No entanto, houve uma redução, ou seja, quando se renova um benefício, no caso o Inter do Gourmet, teoricamente, você terá que ser reduzido para 6 acessos. Porém, o Inter não confirma isso ainda. Mas, perante o que foi nos dado de informação, que foi passado de informação para nós, é que os clientes que contrataram o cartão até 31 de agosto, os acessos continuariam ilimitados. Então, nós temos que pegar essa informação que nós temos. que clientes até 31 de agosto se manteriam aos benefícios ilimitados do cartão. Tanto os adicionais, quem tem, quanto o titular. Ou seja, eu sou o cliente do Inter Week. Eu sou o cliente ilimitado do cartão e tenho um cartão adicional. Eu não consigo contratar outro adicional. Porque o Inter tirou do aplicativo a possibilidade. Porque eu não sou o cliente investidor do banco. Ou seja, é isso que está acontecendo com os seus clientes. Se você não quiser passar por isso, a única forma de você não ser bloqueado ou cobrar o acesso de 32 dólares sobre você, a sua fatura, basta você, então, tirar um print da sua passagem espelho que você está viajando e enviar em até 24 horas para o Inter. O Inter te manda um e-mail e você devolve com o anexo bem legível para que o banco consolida a sua entrada na sala VIP e a liberação sem cobrar nada. Gente, caso vocês não enviam esse documento para o Inter, vocês podem ser taxados a 32 dólares por cada acesso. Então, nós estamos falando de 170 reais. É uma loucura. Então, vale muito a pena você perder esse tempinho e enviar. Não é legal, ficou realmente chato esse processo, mas, é o que nós temos para hoje. quem usa o cartão do Black e do Inter está passando por isso. Agora, se você tem um outro cartão que não seja do Inter, um outro cartão Black que é ilimitado, por exemplo, do Cicobi, do Cicred, do Autos, do Banco Brasil, que é ilimitado para titular, adicionais e convidados, aí você não precisa passar por isso. Agora, quem não tem um cartão que seja melhor que do Inter, necessariamente, se o Inter te mandar um e-mail e você não enviar, você pode ser cobrado, então, 32 dólares. Então, por isso, vale muito a pena você não pagar os 32 dólares enviando a passagem para o Inter, certo? Então, está aí para vocês as informações referentes do cartão Black do Inter atualizados aqui no canal Cartões de Crédito e Autaenda. Vamos para os abraços, então? Beto Beto, um grande abraço. Gilson de Oliveira, um grande abraço. Glaucia Neves, um grande abraço. Marina Silva, um grande abraço. Elton Henrique, um grande abraço para você, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto